E aí galera, galerinha do canal, galera que segue aí. Hoje eu estou na cidade do Porto. Estou aqui na ponte Dom Luís. Um dos lugares turísticos aqui da minha cidade. Cidade do Porto. Como eu prometi para vocês, eu vou estar sempre mostrando Portugal para vocês. Esse lugar é lindo e eu acho que vale a pena a gente mostrar isso aqui. Vou voltar para Portugal passeando. Hoje eu estou de folga. E nas minhas folgas vocês sabem o que é que rola. Rola isso aqui para vocês conhecerem. Quando virem a Portugal, venham conhecer a cidade do Porto. Tem imensas facilidades para chegar até aqui. O metrô, o comboio, tudo tem acesso barato. Não é caro, é muito barato viajar por Portugal. Eu saí da cidade de Vila Franca de Xira. 30km de Lisboa. E eu paguei 23,50€ para vir de comboio até a cidade do Porto. E assim, as dúvidas, as perguntas, é o que vocês quiserem. Escreva no comentário ali embaixo. Vai lá, deixa lá o seu comentário que daí eu vou estar comentando quem vocês querem. É um lugar que vocês querem conhecer. É assim, vale a pena passear para Portugal. É um lugar barato. Obrigado. E até a droga na live. Então, como eu prometi para vocês. Agora estou aqui fazendo o passeio. Esse é um passeio. Esse é um passeio que é super barato. Só ainda custa 6€ para você descer de pontinho as margens do Rio de Ouro. Aqui, em Porto. E ela é uma visão incrível. Aqui, galera. Valeu. Daqui a pouco eu volto para mostrar mais um pouco de corpo para vocês.